Fala Curitibanos, bem-vindo a mais um episódio aqui do Curitiba Podcast. Eu sou o Daniel e hoje tá batendo um papo comigo aqui a Tarsi, pra eu não errar, eu fiz até uma cola. A Tarsi e a Maama, que eu vou chamar de Ma. É não Naama. Naama. Eu errei. Naama, sabia que eu ia errar. Eu ainda li errado o que eu escrevi. Nossa, eu sou muito inútil, né? Tarsi e Naama, com dois As, mas eles são conhecidos como Tarsi e Na. Isso. Que fica o nome, né? Tarsi e a Na. Tarsi e Na. Tarsi e Na. Elas são confeiteiras, como é que tu fala? Confeiteiras. Confeiteiras. Esse é o nome mais tradicional, tem o nome mais fresco, fresco e calhado. Qual que é? Cake designer? Não, tem mais, tem outro. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Tem também. O chefe pode ser. É. Isso. E elas são donas da marca Doce Senhorita. Isso. Eu vou explicar porque elas estão aqui. O nosso assunto aqui da Lurivídeos é muito cliente delas. Não é a gente que precisa conversar com elas, porque o trabalho deles é incrível. Eu sou muito fã. Eu falei, então vamos ver se eu vou ficar fã também. E olha. Já fico fã. Chegaram aqui com um docinho. Se você quiser participar do Curitiba Podcast, que eu gosto de você, traga a bola. Ou qualquer coisa. Pode ser um iPhone também. Deixa eu fazer um pedido antes de apresentar a vocês formalmente. Por favor. Você que curte o trabalho delas. Não meu. O delas. Dá um joinha nesse vídeo, mesmo que você vá ver só os cortes. Porque isso vai ajudar muito o meu trabalho por aqui. E o algoritmo entende que você está gostando. E você está aqui a primeira vez. Larga o dedinho no inscrever-se. Não custa nada. Isso também dá uma baita força para a gente. Comenta aqui o que você achar dessa conversa. Vocês vão falar muita besteira. Tá bom? Obrigadão vocês terem vindo. Obrigadão vocês terem vindo. E isso, né? Que delícia. Esse papo vai durar 10 minutos para a gente comer o nosso. Nós que agradecemos pelo convite. Esse sotaquezinho agradável de vocês é da onde? Vamos lá. Nós somos natural, né? Naturais de Recife. As duas. As duas. É. Mas hoje já moro aqui em Curitiba há dois anos. É. Já trabalho aqui. Já tenho ateliê de produção. Mas a tarde veio passar um tempo aqui, né? Ah, não se empolgou ainda, não? Eu me empolguei. Não, porque vem de Recife, né? Eu fiquei imaginando. Acho que não se empolgou porque veio bem no frio. No frio, é. Aqui eu não moro nem a pau. Ah, mas eu gostei. Recife é muito quente. Eu gostei daqui. Gostou, né? Gostei. Não, é excelente. Mas, assim, ela gostou muito, se adaptou, assim, para o nosso trabalho, é excelente também, porque acaba trazendo mais durabilidade aos bolos, doces, tudo. Mas ela veio especialmente para a gravação do nosso curso, né? Então, durante esse mês agora de agosto, foi todo esse envolvimento, né? Tá aberto o carrinho do curso até quando? Tá aberto. Até hoje. Até meia-noite. Que pena que esse não vai ser hoje. Você perdeu, desculpa. Já era. Não dá para fazer um extra só para esse vídeo? Em breve, em breve. É, se de repente o pessoal gostar, né? Já vamos. Manda uma mensagem no direct delas, que está aqui na descrição, mas espera, vai depois do papo aqui, quem sabe tem desconto. Então, segura aí. Exatamente. E aí, o que que te deu vir para Curitiba? Vocês já eram sócias lá? Isso. Já éramos. Nós já estamos na confeitaria há cinco anos e meu esposo, né? Foi transferido a trabalho e aí tivemos que vir para cá. Foi um desafio, né? Porque já tínhamos lá ateliê de produção, trabalhávamos juntas, toda cartela de clientes, né? Tudo certo. E aí, estava recém-casada, um ano de casada, com o apartamento todo montado e tal. E aí, surgiu essa... E foi transferido. Foi. Esse desafio aí da vida, né? Então, tivemos que vir para cá, mudar totalmente o planejamento da vida. Foi difícil. Foi. Mas, foi desafiador, mas hoje a gente consegue manter o nosso negócio mesmo à distância. E tem dado super certo. Porque a gente acabou conquistando o público daqui de Curitiba e de Recife também. Então, hoje vocês têm duas operações. Uma aqui e uma lá. Na verdade, expandiu o negócio. Expandimos. Exatamente. Que legal. Pois é. E a gente consegue manter todo o padrão dos produtos, tudo bem alinhado. Ah, sim. Porque as duas donas das receitas estão em cada um lugar, né? É. Inclusive, o cardápio, né? Tudo bem equilibrado, tudo... É. Mas deve ter lá em Recife, eu sei que tem frutas, são de lá, você deve ter alguma coisa que é muito regional ou não. Você acredita que é o oposto? O pessoal aqui é que eu tive que adaptar um pouco mais o cardápio, porque aqui o público curitibano é muito adepto aos bolos com frutas. E em Recife, não tanto, né? Mas aqueles bolos de doces, com muito chocolate, muito brigadeiro branco. Pô, naquele calorzão ainda. Nossa. E aqui o pessoal gosta muito, assim, ninho, com suspiros, morangos. Frutas vermelhas. Frutas vermelhas, que é algo do sul mesmo, né? Frutas vermelhas você não encontra muito fácil no Nordeste. Então é bem típico do sul mesmo, por conta do frio e tal. E o trabalho de vocês é muito forte no Instagram? Muito. Muito forte. Praticamente a loja de vocês, o comércio, é o Instagram. É a maior vitrine. É a maior vitrine, totalmente. Como vocês pegaram, vão apostar nisso? Porque, pô, eu imagino que a primeira coisa, ah, vou montar um belo de uma doceria, física, decoradinha, quem sabe ser franqueável. O que deu pra virar e falar, não, vamos meter no Instagram e vamos fazer só a linha de produção. Foi uma estratégia inicial, foi sem querer, isso que eu quero saber. Aham, no início da nossa marca, né, a gente tinha a pretensão, a gente gostava sempre de trabalhar com doces, porque toda a família já via esse dom na gente, esse talento. Mas a gente, a princípio, não tinha a pretensão de ter loja física, porque sabia que os investimentos seriam altos, né? E a gente sabia que, já faz cinco anos, né, um tempo atrás o Instagram tava crescendo ainda. Então, a gente já tava visualizando que o Instagram ia ser sucesso. Então, foi o objetivo da gente, foi focar nas redes sociais mesmo e conquistar clientes, né, seguidores a partir das redes, por ser fácil, por ser mais fácil. Então, a gente viu que, se hoje você tem um negócio e você não tá num mundo digital, você tá fora do mapa, né? Não tem como. Sim. É, mas é engraçado que você não foi pro... Isso seria um segundo passo, né? Vocês apostaram de início nisso aí. Aham, a gente já... A gente começou no Facebook, né, na verdade. A gente começou no Facebook, postando algumas experiências, alguns bolos, alguns testes. E aí, o pessoal começou a gostar, começou a curtir muito. Veio o Instagram, vamos começar no Instagram e começou fraquinho, né? A gente quase não tinha seguidores. Mas aí, o pessoal foi migrando, foi migrando. A gente foi entendendo como que funciona o Instagram, a questão de hashtag. E começou a capturar pessoas, seguidores, clientes. Tá, mas o negócio de vocês é comida, é paladar. Você captura, o cara compra uma vez. A segunda não compra, você ficou... Ruim, né? Ó, aqui tem altas nocerias em Curitiba. Aqui o desafio, você já chegou com uma grande moral. Porque aqui tem uma galera que manda bem. Pois é. E o Duda, que super impressionado. Qual era? Eu vou perguntar pra ele. Mas o que que vocês... O que a gente aposta? No que é? Qual é o diferencial, assim? Porque tem que ter alguma coisa pra impactar tanto. Ah, olha, a gente aposta justamente na boa qualidade das fotos. Na estética dos produtos, pra que sejam, assim, esteticamente impecáveis. Dentro do possível impecáveis. Vamos mostrar. Vamos mostrar. Dá pra ver aí, Lola? Pode eu gerar um pouquinho aí? Agora eu vou sentir o cheiro. Vai ser complicado. Porque a gente sabe, né? Que hoje, justamente por conta das redes sociais, a gente come com os olhos, né? Então... Estou fazendo isso agora. É a maneira que a gente tem de encantar o nosso público. Então, desde o princípio a gente sabia que tinha que investir muito nos vídeos, nas fotos. Além da qualidade do produto, né? Além da qualidade, sem dúvidas. É, não. Pra vender, justamente essa pergunta. Às vezes uma boa foto, tudo. Imagino que isso já seja fácil pra vocês. Mas pegar o cliente. Ele, quando ele me falou de você, é impressionante. Ele é apaixonado. Ele é apaixonado. Então, ter uma questão de ingrediente, ter uma técnica que vocês desenvolveram. Essa é a minha pergunta, entendeu? Ó, é... A gente sempre... Você é maravilhoso isso aqui. Tá difícil de olhar, né? Você que é que eu cuide, eu cuide. Deixa aqui. Deixa aqui. E se moveu, vou fazer que nem criança. Vou dar... Pra não dividir, né? Não dividir. A gente percebe que, justamente quando a gente consegue encantar o cliente, ele começa a trabalhar pra gente, sabe? É, que legal. Então, foi a forma como a gente trouxe pro nosso negócio, pra que ele expandisse esse encantamento, né? Então, a gente tem receitas que foram elaboradas por nós, né? Exclusivas, né? É. Isso, era isso? Ah, eu não queria chegar. A gente não fez, não temos curso na área de confeitaria, né? Formação... Aquela formação formal. Formação formal. Aprenderam na... No dia a dia, na prática mesmo. Fizemos uns cursos, alguns cursos no início, mas fomos desenvolvendo a partir dos feedbacks dos nossos clientes. Então, foi adaptando receitas que a gente já tinha, com conhecimento da família, coisa que dava certo, que os nossos amigos gostavam e a gente foi tudo adaptando. Mas, depois que a gente chegou numa receita que os nossos clientes gostavam, não mudamos mais, sabe? Entendi. Então, a gente procura justamente isso, assim, esse encantamento através dos sabores, produtos sempre de alta qualidade. Então, a gente tá... Ah, isso eu nem perguntei porque isso já carrega... E a gente também tenta seguir a tendência, né? Então, a gente sempre tem que estar inovando, trazendo coisas novas, sabores novos. Ah, tá falando tudo. Você não fica no mais do mesmo. Não, senão você, se você não acompanhar, você fica pra trás. Pra trás, total. Isso, exatamente. E a gente sempre de olho nas redes sociais, no que tá surgindo, no que pode ser inovação na área, pra que a gente sempre siga a tendência do momento. Então, o Diego, né, recentemente comprou o bentô, que é tendência na confeitaria. Até pouco tempo atrás, nós não fazíamos os bolos bentôs, que são esses decorados, né? Com desenho, frases engraçadas. Então, vendo que hoje é o boom, né, do Instagram, tá nas redes sociais, sempre em alta, né? E a gente disse, não, vamos trazer isso pro nosso negócio pra ganhar visibilidade, né? Surfar na onda, como a gente fala. Então, sempre adaptando isso. E daí a gente começou a realmente adaptar, criar, né, métodos da escrita mais bonita, a letra mais bonita, o produto que a gente vai utilizar pra não manchar o bolo, né? Que muita gente tem essa dificuldade. Então, a gente sempre tenta trazer tudo pra nossa essência, né? Sempre tem que ter um toque ali. O bentô, ele já existe, mas o bentô do senhorita é diferente. Tem que ter alguma coisa diferente, tem que ter alguma coisa nossa. A gente sempre tenta colocar isso em todos os nossos produtos, sabe? O kit festa também, né? A gente fala que a gente faz o kit festa perfeito, porque a metodologia, a nossa arrumação, o nosso padrão, a embalagem é diferente. Então, a gente sempre tenta, sabe? Deixa eu fazer uma curiosidade, é o que se escreve no bolo. Se errar, perder o bolo. Tem como. Ó, a gente tem uma receita, né, uma técnica que dá pra você revalhar, dá pra refazer. Porque a gente já teve esse problema, né? No início, poxa, a gente errou, tem que refazer o bolo. Agora, vamos refazer o bolo? Não. A gente não vai ficar refazendo o bolo sempre, né? Isso que é um prejuízo, né? Gente, agora vai começar que eu tô fazendo de teatro pra fazer o E. E eu vou ter que empurrar pra lá o bolo. Porque o cheiro, e é boa, são uns... Ah, que horas são? Quer ver? Hora do café. Hora do café. Hora do café. Eu tô o dia inteiro gravando aqui, o cheiro tá vindo aqui, ó. Tô vestindo o pica-pau, sabe? Quando ele acorda. Um cheirinho, tá? Tá complicado. Eu não vou tampar porque tá muito bonito. Dá pra ver aqui, ó. Vai levar pra perto dele. Não. Vai sumir. Só que ele vai voar a garrafa na cabeça dele. Voltando. Voltando. Onde a gente tava? Me distraiu. A culpa de vocês. A gente tava falando dos bentôs, né? Da escrita perfeita. Isso dava pra refazer. Ah, tá. E dá tranquilo. Então, vocês conseguirem descobrir uma manha que dá pra... Dá pra... Isso. Pra refazer tranquilo. Geralmente, as confeiteiras utilizam chantininho. Então, o chantininho, ele mancha muito a cobertura. E a gente utiliza brigadeiro. Então, é uma receita mais gostosa até. E que permite essa possibilidade, né? De você errar, dá pra retirar ali e refazer o bolo tranquilamente. Hoje, a demanda de entrega de vocês é tudo uma entrega tipo iFood, motoqueiro. Não, a gente tem motorista particular. Tem entregador. Meio de Uber. Eu vou comer burro do leque. Não é burro do leque. Meu amor. Não, tem um motorista específico. Porque nem todo mundo tem experiência em transportar, né? Então, a gente tem... A Nathen aqui em Curitiba, tem em Recife. É uma pessoa específica que faz a entrega dos bolos. Com segurança, pra o pedido não chegar alterado, sabe? Existem as plataformas, né? Existe o Uber. Só que tem o que mesmo, né? Dependendo do motorista. Não, não. Isso aí faz estraga. Não, tem razão. Fiz piada, mas é natural que tenha que ser um transporte agráfico. Mas é uma entrega delivery. É, sim. Ou tem retirada no local? Tem também. Ah, tem retirada também. Tem. A gente sempre indica também, porque acaba dando certo também, né? A utilização do Uber Flash e outras plataformas também é bem tranquilo. Mas isso é o que o seu cliente pede. É. Tem que falar, vamos dar o Uber Flash e pegar aí. Isso. Também dá pra fazer dessa maneira. Como é que vocês conhecem? Se conheceram amigos, eram amigas de infância? Ela deu um sorriso em alguém, né? Não. Não, então. Eu sou casada com o irmão dela. Então, somos cunhadas, sócias, irmãs. Não, ele é meu esposo. Ah, você é casada com o irmão dela. Com o irmão dela. Não está presente, mas estamos através dele. Pô, você quer vir morar aqui em Curitiba? Não, eu prefiro Lave Lave. E acho que... Tá bom, tá? Expansão. Expansão de elas, talvez, cara. Aqui é bom, cara. Aqui é muito bom. É, excelente. Não, Curitiba tem... Não é à toa que é a cidade modelo, né? Realmente é fantástico. Eu adoro morar aqui, pra... O trabalho da gente também tem um bom retorno, né? Mas vem cá, ela é sua cunhada, mas você conheceu ela quando ela virou a sua cunhada? Foi. Então, você namorou muitos anos. Ai, foi tudo bem. A gente se conheceu no comecinho, né? No relacionamento deles. Vamos contar o princípio, né? Mas, bom, agora eu fiquei curioso. Não sei se o cara foi. Eu fiquei curioso. Como é que foi esse negócio de conectar a coisa do doce? Se eu estava fazendo algum tipo de profissional... Pois é, interessante como a gente vai descobrindo os talentos, né? A princípio, eu me formei em filosofia. Então, eu tenho uma formação acadêmica, mas... E apesar de amar... Você viu que é chato pra caramba? Pra caramba. Pois é. Apesar de amar filosofia, eu odiava ensinar. Então, eu odiava ensinar filosofia. Mas, hoje eu amo ensinar confeitaria, né? Sim, tem muita vontade. Pois é. Aí eu conheci o meu esposo, né? O atual esposo, o irmão dela. Numa aula de filosofia e etc. Então, desse jeito aí, começamos a namorar. E aí, a gente quando ia fazer eventos em família e tal, ficávamos responsáveis pelos bolos, pelos doces e tal. Então, você cuida do arroz, você cuida do churrasco, você cuida do gelo, busca cerveja, vocês duas resolvam o doce. Vão pros doces, é, pra sobremesas. Mas vocês já tinham a habilidade ou era o que sobrava na configuração familiar? Tínhamos habilidades, mas era algo mais amador, assim, né? Os bolos, os doces. A gente reproduzia receitas de internet, mas sempre ficava muito bom. Aí vocês começaram a fazer... Começamos. Coisa de casa, né? Vocês duas se juntavam pra fazer os doces. É, brigadeiro, cupcakes. A gente já se aventurou com muita coisa. A gente já fez cupcakes pra vender na universidade. Eu sou da área de engenharia. Nossa, tudo a ver também. Chá, tudo a ver chá. Trabalhei sete anos em cervejarias, na área de automação. Isso é legal. É legal também. Mas... Eu também. Não, também é legal, mas é bem diferente do que a gente sente hoje, né? Trabalhando na confeitaria. Aí, beleza. Vamos lá. Tô curiosa. A história é legal. Aí, começaram a fazer informalmente. Que momento vocês sacaram e falaram... Vamos fazer disso. É um negócio. Ah, foi uma virada de chave quando a gente percebeu que nós tínhamos o talento mesmo, que começamos a nos destacar, as pessoas. É sempre assim, o feedback das pessoas que nos trazem a certeza do que você... Tem, né? O que você sabe mesmo. Às vezes, você nunca confia no seu próprio talento. Então, tem que vir o feedback do pessoal dizendo... Caramba, vai por aqui. Que é o seu caminho. Porque eles começaram a chegar exatamente dos amigos da universidade, quando a gente vendia os cupcakes. Lá no meu trabalho, eu também vendia bolo de pote. Ná também, né? Ela trabalhava na parte administrativa. Então, as pessoas já... Caramba, que bolo gostoso. Vai trazer amanhã. A gente costuma até dizer que era quase um delivery mesmo. Tipo assim, eu tinha a minha sala lá no trabalho. Ligavam. Tá, você trouxe bolo de pote hoje? Trouxe bolo de pote hoje? Trouxe bolo de pote hoje? Ná também, lá no trabalho dela. Ela trabalhava, na época, na Kamikado. Ah, sim, Kamikado. E aí, o pessoal começou a se apaixonar. Inclusive, o primeiro curso que a gente deu foi lá no Kamikado. Foi. Que legal. Em Recife mesmo, né? Então, foi isso. A partir desse momento que a gente percebeu que teria satisfação, né? Num trabalho que não traria só o financeiro, mas a satisfação pessoal mesmo. Foi que a gente resolveu mudar de área. Se não, vamos investir nisso aqui. Porque é algo que a gente consegue fazer de forma fácil. Ganhar grana, com isso que é muito importante. E também ter qualidade de vida, né? Porque onde a gente trabalhava, era complexo. Era trabalhava domingo a domingo. Mas no começo, o que vocês falaram, foi começando devagarzinho, demorou. Quanto tempo demorou para você, no dia que vocês falaram, beleza, não vender bolo de pote. Quando começou o doce, senhorita, desses cinco anos do Instagram, quanto tempo que vocês falaram, ou o negócio funciona? Acho que foi bem no início mesmo. O negócio sustentável, como vocês falaram, acho que estamos cantindo uma grana. A princípio, a gente não tinha, de fato, a pretensão, né? De tornar isso algo profissional mesmo. Vou fazer isso para o resto da minha vida. Vou viver de confeitaria, não. Era os bolinhos aí. Daí a gente fez um bolo. Eu lembro que o primeiro bolo que a gente testou foi o Red Velvet. Que hoje é carro-chefe também, na do senhorita. Daí a gente fez para experimentar, para a família experimentar. Eu morava no condomínio na época, né? Aí a gente partiu uns pedaços, deu para os vizinhos. Caraca, trabalha com encomenda? Não. Não trabalha, eu preciso de um bolo desse para amanhã? Não. Mas a gente não trabalha, não. Estou fazendo aqui para... Não, quero um bolo desse para amanhã. Tu faz um de chocolate? Tá bom, vamos fazer. Deu certo. Colocou no Facebook. Nossa, que bolo lindo. Você trabalha com encomendas? Quanto? Me passa a ser... Na época, acho que eu nem tinha o WhatsApp. A gente tinha o WhatsApp na época? Não tinha, não, né? Acho que a gente nem tinha o WhatsApp na época. Era... Ou tinha o WhatsApp? Eu não lembro agora. Cinco anos atrás tinha, né? Então, o WhatsApp pedia o telefone e daí começaram a surgir as encomendas. Então, vamos fazer bolo, né? Mas vamos manter os empregos e uma renda extra. Só que foi passando o tempo e chegando uma demanda, uma demanda, a gente aperfeiçoando, fazendo decorações diferentes. Foi em 2017 mesmo, né? Que a gente... A gente já tinha a marca dele. Um ano depois, né? Um ano. É isso que eu queria entender. Um ano. Desse iniciozinho, porque, assim, demorou um tempo até a gente se desligar dos empregos fixos pra... Só a Dona Senhorita, só a confeitaria, né? Não, isso... E quanto tempo foi isso? Olha, a gente... O nome da marca mesmo surgiu em 2014, mas era só ideia. Não, não. Seguimos... A minha curiosidade começou a viver... De 2017. 100%. 2017, 2018. Um ano. Foi, ah. Um ano depois de vocês começaram a surgir dessa história. Exatamente. Foi quando a gente conseguiu ver que a gente... Financeiramente, teríamos um negócio mesmo, né? Era viável mesmo. Já tem um fluxo de clientes ali. Então, chegou a hora de pedir demissão. Já era rentável, realmente, né? Daria pra pegar o valor, os valores mensais ali, reinvestir no negócio, continuar se aperfeiçoando, fazendo cursos, atendendo os clientes, inovando na área. Viu, amor? Tá nem prestando atenção, tá bom. Não tá. Tá lá no Instagram. Tá no... Não, tá trabalhando. Eu falei, viu, porque é o seguinte, ela é química. Ela trabalha... Não é química, só se formou. Ela trabalhou, tem posse. Genética, né, amor? Mestrado. Mestrado, né? Mestrado, né? Posso. É. Trabalhou um monte na Petro... O que é o quê? Petrobras. Petrobras, Pfizer. Assim, tinha uma carreira, não é? Tinha uma carreira. Cientista, ela era cientista. E ela largou. Pra hoje, ela faz... Tu trabalha com pedra. Tipo, isso é dela. Tá vendo? Olha. Resina, pedra. Que dentro tem ametista, tá vendo? Aham. Pedra ametista. Tudo relacionado à pedra. Uau. Que legal. Fez um e-commerce, mas ainda tá devagarzinho. Então, se você... Ah, vou fazer o meu chão. Pate a mamistones.com.br. Comprei os produtos da minha esposa, da minha mulher, que ela é minha. Tá vendo? Tem umas coisas legais. Tem Instagram? Tem Instagram. Vamos, então, já fazer o networking. Faz o networking. É lindo o trabalho dela. É lindo. É bem bacana. Só que ainda tá devagarzinho. Tá. Já vende. Já tá no... Tem a loja. Tem o... Ela tá no Marketplace, no Shopping, Mercado Livre. A gente consegue trabalhar bem aí. A gente faz juntos, né? E é legal porque ela é muito mais feliz. Ela é muito feliz. Eu acho. Eu olho e falo. Nossa, eu ia ser muito mais feliz. Ela trabalha no laboratório. Breaking Bad. Pô, muito louco, né? Ela não. Sem dúvida. Ela fica. Ela faz aquela escolar choker. Aham. Ela fica. Eu nem enxergo o buraquinho. Ela fica lá, muito tranquilinha. E acho que até a questão do feedback do cliente, né? Minha experiência em fábrica foi maravilhosa. Eu gosto muito de automação, inclusive. Mas é diferente. A sensação é diferente, sabe? Quando você faz um produto, você entrega pro cliente. O cliente, quando recebe o produto, sorrisão. Caramba. O feedback depois. Ela fica toda feliz. Ela faz os produtos assim com... Quem comprar vai amar. Sabe aquele carinho? Aquele... E quando vem o feedback... Ah, valeu a pena. Valeu a pena. A deu maior trabalho. Valeu a pena. Valeu a pena. A gente fazia cada melhoria incrível lá e... Não tinha muito retorno. Valeu, ok. Caramba, a melhoria é 10. É. Eu acredito que esse talvez seja um grande diferencial, assim, entre... Talvez, né? Não sei. Entre homens e mulheres é que a gente quer trabalhar, sim, mas que a gente quer ter necessariamente satisfação no trabalho. Então, a gente trabalhava, ganhava bem, mas não tava feliz com o que fazia. Então, acho que tem esse dilema mesmo. E hoje, a gente tem um público muito feminino, né? E a gente consegue identificar justamente isso também. Praticamente todas as confeiteiras contam suas histórias pessoais, assim, e é muito isso. Esse... Essa busca pelo equilíbrio, né? Pessoal versus o trabalho, né? Às vezes, os homens conseguem se dedicar muito mais no trabalho, independente da qualidade de vida. Mulher, eu acho que dá um... Dá um... Tem essa... Essa busca. Preservação, né? Era difícil pra gente porque... Inclusive, na época que eu trabalhava... E a Ná trabalhava, a gente não conseguia se encontrar. Porque eu trabalhava os domingos, ela falava, acho que era uma vez no mês, um domingo no mês, ou dois, acho que era um no mês, né? E aí, eu trabalhava numa escala que toda semana mudava a minha falga. Tinha semana que era segunda e terça, tinha semana que era quinta. Então, eu demorava um mês e meio pra ter um final de semana. Então, isso mexe um pouco, assim, com a família, relacionamento, sabe? Era difícil. E a gente falava, poxa, será que um dia a gente vai conseguir, né? Acompanhar. Eu lembro, na época, ela namorava, né? Com o meu irmão. E era difícil. Às vezes, eles ficavam a semana inteira sem poder se encontrar por causa do horário de trabalho. Nossa. É, então, era difícil. E agora, eu quero ir pra o curso. Sim. Porque surgiu o curso, surgiu uma demanda, mas antes, eu não tô aguentando mais. Eu vou roubar um brigadeirinho aqui. Não sei se que se dane. Eu vou. Eu não quero te saber, eu vou pegar um também. Ah, safado. Nem sabe. Chega. Bola, vou guardar, agora o resto é seu. Divide com a água do Giovana. Agora eu vou ver se o programa. Beija, beija. Você vai... Você faz sucesso mesmo, que a gente faz. Não merece. Não merece. Tira a mão. Você vem aqui de novo. Não. Essa caveira é pesada, bicho. Folgado. O curso. Por que começou, aliás, de fazer um... Não falando de bocachinha. Esprontão. Já que chamou um bom. Para não ficar muito tempo de silêncio. Ó, então, o curso. Nós começamos com uma demanda crescente em 2020, quando veio a pandemia. Muita gente querendo inovar, sair da estagnação ali na área da confeitaria. Então, clientes que já visualizavam o nosso trabalho, gostavam, se identificavam com a gente, né? E começavam a perguntar, poxa, vocês não ensinam? Vocês não dão aulas? Quero fazer um bolo desse para o meu marido. Ah, entendi. Então, assim, na verdade, o curso online foi... A demanda começou a surgir em 2020, mas desde 2018 nós já tínhamos cursos presenciais. Sim, mas é o seguinte, quem não está em Curitiba ou em Recife... Fica difícil, então... Fica só olhando o Instagram e falando, poxa, eu queria comer, não posso. É. Então, foi aí que a gente começou a ver, a realmente analisar, né? Perceber se a demanda era crescente mesmo, se era real. E resolvemos fazer um investimento esse ano, né? No ano passado, tínhamos também a pretensão, mas como tive que me mudar para cá, né? Por conta da distância, foi bem difícil. Adiou um pouquinho. Adiamos um pouquinho. Mas o público é um público para a pessoa comum fazer em casa. O teu curso é para a pessoa comum, não é para profissionalizar ninguém. Também, os dois. Também, os dois. Ah, tá. A gente tem essa pretensão, assim, de se a pessoa está iniciando na área da confeitaria, se nunca fez um bolo na vida... Se você já fez bolo na sua vida... Olha para a minha cara. Ou você ou sua esposa, talvez não tenha... Ela já manda, né? Pronto, então, para quem nunca fez um bolo na vida, com o curso vai conseguir, sim, se desenvolver. Vai conseguir fazer do mais básico até o mais complexo, até o mais difícil. Então, para quem já está na área e quer, de repente, dar uma virada-chave, também vai conseguir aprender, sem dúvidas, diversas... Então, o curso é bem completo. Vai do idiota total, que sou eu, até a pessoa que já tem a habilidade... E quer se aperfeiçoar. Aperfeiçoar. Isso. A didática que nós temos, assim, que nós buscamos, tem em todas as aulas, é isso. Ser bem no detalhe mesmo, cada processo. E a gente também leva a parte empreendedora, né? Isso que é perguntar agora, porque... Maravilha, eu sei fazer o bolo, mas... Não sei vender. Eu não sei vender. Como é que eu faço para ser a doce, senhorita? A gente fala. Vocês ensinam o caminho. Também. Ensina a precificar também qual que é o valor do seu produto, a questão de lucro, organização, planejamento, estratégias para as redes sociais, um pouquinho de tudo mesmo. Exatamente. E a busca constante por conhecimento, que nós temos, né? A gente sabe que é necessário estarmos sempre nos atualizando, buscando esse aperfeiçoamento, né? Buscando saber o que está em alta nas redes sociais, para não ficar para trás. Então, tudo isso a gente agregou também no curso, né? Essas estratégias que a gente tem de crescimento constante. Então, o que comprar um curso de vocês pode se tornar profissional e viver disso? Pode, sem dúvidas. Esse é o nosso maior objetivo. E como é que está? Hoje fechou... Ou, quer dizer, já fechou. Hoje é o que estamos gravando, dia 1º de setembro. É o último dia do Carrinho Aberto. Carrinho Aberto. E está indo bem? Estamos indo bem. Graças a Deus. Mas em breve estaremos, né? Mais... É, vamos fazer outros lançamentos também. Vamos abrir, mamãe. Mais vezes, né? Porque essa foi só a primeira mesmo, né? Então, às vezes, você tem uma demanda reprimida e, às vezes, você está só entrando, está fazendo o seu nome no mercado digital, né? Sim, sim. Então, estamos dando os primeiros passos aí na área digital também, né? De cursos. Além da parte de... É um caminho muito natural, né? Dependendo para onde você vai, o curso é tanto pedido que acaba sendo um caminho natural, que você não está esperando e acaba acontecendo e, às vezes, é altamente lucrativo, inclusive, né? E aí, mas vocês têm como a marca, porque o curso é muito vocês, a marca do Senhorita é uma expansão, um franqueamento, um coisa do tipo, onde vocês estão imaginando? Conte os segredos, conte os segredos. Temos a pretensão, sim. Justamente, estamos de olho nessas oportunidades, né? De fazer com que a marca se torne nacional mesmo. Hoje, a gente já tem um alcance nacional, mas não temos lojas físicas, né? Então, a gente... Uma pessoa na Bahia não pode comprar. É, não pode. E hoje, a gente já tem uma demanda, assim, de pessoas que querem ter os produtos em outros estados. Temos um projeto. É, mas eles devem ter uma preocupação com qualidade. É, sim. Esse tipo de bolo seria difícil, né? Assim, em relação a transporte, mas, inclusive, dentro do curso, né? A gente ensina bolo de rolo. Já ouviu falar de bolo de rolo? Já ouviu falar? Sim, aquele que parece um rocambole. É. Bolo de rola é diferente. Ah, é? É, não é. Rocambole, existe uma briga aí. Ah, é? Entre rocambole e bolo de rolo. Bolo de rolo são aquelas camadas bem fininhas, sabe? Isso. 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 E aí, a gente ensina no curso também vários sabores, vários tipos diferentes. E a gente tem um projeto, né? Para os próximos meses de alcançar vários estados com o nosso bolo. Distribuir mesmo para o Brasil de rolo. Entendi, entendi. Porque isso dá para transportar. Isso. Ah, mas... Mas nós temos revendedores, na verdade, sabe? É, porque se a pessoa vira tua aluna no curso, aprende. Ela pode ser uma extensão da marca de vocês. Isso, é. É, a gente está querendo... Para fechar o ciclo aí, uma roda de... É. Tem de aranha, né? É. A gente também pensa muito na franquia, né? Em franquear no futuro, de repente. Franquear, legal. É. Franquear, legal. Mas, é... É um passo após, né? A loja física, então... Seria um passo mais para frente mesmo. Porque hoje você tem um lugar de retirada, mas não tem uma loja. Não. O vitrine e tudo mais. Não, ainda não. Ainda não. Mas tem que ter... Tem que ter rápido isso aí. É. Estamos fazendo os ajustes ainda. Agora vou pegar a três. Vou arrumar, vou botar... Vou botar a sementinha na discórdia da vez agora. Se tem grana para montar uma loja, vai montar aqui ou em Recife? Ah, agora vou arrumar a três. Vamos brigar. Olha a discussão. Por incrível é que pareça, a gente sempre faz, a gente dá um jeito de sempre fazer tudo nas duas lojas, com as duas. Sempre, tudo. É. É um produto que a gente vai lançar, a gente lança nas duas. Não tem essa de ser primeiro aqui. Ou vai ser nas duas ou não vai ser. Se acontecer, tudo bem. A gente se entende, a gente se apoia, com certeza, mil por cento. Mas a gente tenta, a gente trabalha junto, cem por cento. Então, quando acontece aqui, acontece lá e vice-versa. Justamente para manter essa harmonia, assim, até nas postagens, no Instagram, sabe? Para os nossos seguidores conseguirem acompanhar, não achar muito complexo, difícil de entender. Porque a gente só tem uma página, né? Para as duas unidades. Então, de repente, abrir uma loja, aí o cliente, caramba, em Curitiba, como que eu faço para chegar? Poxa, mas em Curitiba é um ateliê. Então, por isso que a gente sempre tenta fazer tudo igual, sabe? Deixa eu dar uma estanqueada nesse vídeo. Vejo, vejo. Quero ver se eu acho alguma coisa que eu queira comer. Para o próximo curso. Eu já faço pedido. Nossa, olha, nós fizemos ontem uma live ensinando Banoff. Banoff é bem populada aqui, né? De Curitiba. E aí a gente só não conseguiu trazer hoje, né? Mas, quem sabe, não é a próxima oportunidade. Está vendo? Parece como uma comida fixa, o doce senhorita. É, com uma comida fixa. Toda semana vai ter doce senhorita aqui. Tem um docinho, né? Pois é. Legal. Bacana que até é vocês, né? Muito vocês. Nossa, o bolo está aqui. É, a gente também tem... Nós sabemos, né? Que precisamos nos conectar com os seguidores. Então, antes a gente nem aparecia muito no Instagram, era mais... Esse Instagram de vocês está muito bonitão. Oh, obrigada. É vocês mesmo que fazem. Somos nós. Os vídeos. É, gerenciamos. As fotos, os posts. Tudo vocês. Tudo, gente. Mas a gente tem uma equipe, né? De marketing. Tem alguns designs. É. Recentemente. É bem recente. Agora, por conta do lançamento. É bem recente. Mas as fotos dos produtos. É, mas as fotos e vídeos, filmagens, tudo... Nossa, o Instagram de vocês realmente dá uma água na boca. Dá uma... Rola um desejo absurdo, né? Para o consumo. É esse o objetivo, né? Essa é a ideia. Esse é o objetivo. Come com os olhos mesmo. Eu estou com os olhos e com o cheiro aqui ainda. Se passar um café aí, já está tudo certo. Você entendeu, amor? Já rolou um cafezão aí, né? Não, eu falei para você degustar aí com o bolo, viu? É um sim, mas é... Sim, sim. Você não vai comer. Já colou um joalho. Não, não. É. O cara é muito egoísta. Eu quero admitir nada. As crianças. Trouxemos para vocês mesmo. A gente, ó, comeu esse bolo desses dias aí. Eu vou fazer isso. Na gravação do curso, imagina, foram contos de bolo. Nossa, foram muitos. Acho que para mais de 15, 20 ou mais. Nossa, tem uma coisa que eu adoro. É pegar... Uma vez eu gravei um curso já. Eu gravei um curso de uma confeiteira aqui de Curitiba. Sério? É. E aí, nossa. Eu quase nem cobrei, assim. Sabe o que eu queria? É, está tudo certo. Nossa, eu saí tão feliz. Ela falou, ó, come aí. Resolve tudo. Come aí, come aí, come churro. Aí você vai falar, não, não goi mais. Tudo. Fazer filme em restaurante. Adoro fazer coisa para comida. Eu tenho muito alma de bariátrico. Meu Deus. Não, mas vale a pena. Tem que ser com equilíbrio. A gente fez doces, salgados também. Seis sabores de bolo de rolo. Então, foi bom. Foi muita coisa, muita coisa. A gente aproveitou bastante, comeu bastante. E você vai até quando? Até dia 7. Dia 7 eu estou indo embora. Ah, certo. Quase um mês aqui. Um mês. Sofrendo com frio e com calor. Sofrendo e gostando, né, Jair? Você vai conversar o marido ali? Quem sabe, né? Ele já está sofrendo. Não, 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 não. Você tem a melhor chantagem na mão. Você fala, ou você vai, ou você não come mais bolo. Você não vai mais bolo. Apesar que ele não é tão, ele não gosta. Ele gosta muito das frutas, né? Ele gosta muito de torta de limão. Torta de maracujá. Bolo de chocolate. Nem tanto. Nem tanto. Já meu irmão não, ele é só coletar. Apaixonado. Louco pelo brownie. Nossa. 70% cacau. Entrando nessa área aí já. Empenedando para os 85%. Amargo. Café sem açúcar. Nós somos time café sem açúcar. Eu sou com açúcar. Eu também. Isso aí não. Não, não. Não, não. Com açúcar não. Todo mundo que toma sem açúcar, né? Não, é estranho isso, né? Vocês tomam com açúcar? Claro. Não, café com açúcar não é café. Aqui não é café, o quê? Não, não é café. Não, não é café. Tá louco, pô. Amargo é café. Amargo é a vida, bicho. Amargo é a vida. Não, toma com um docinho gostoso. Tem gente que toma açúcar com café, né? Bota muito. É, tem isso também. É, só bota para quebrar aquele amargo. Rumi. Então, no café é gostoso. Mas é interessante porque, né? Quando ela toma café, ela consegue identificar vários sabores no café. Eu fico, caramba, não consigo. Isso é mentira. É não. É mentira. É mentira. É que nem esses caras que falam que manjam de vinho. Não, 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 não. São tons de... Carvalho. Carvalho. Cabaco. Porra, Lino. Não, não, é sério. É sério. É incrível como a gente consegue ir apurar o paladar. De verdade. Não vem. Você tem que fazer essa troca aí, viu? Eu fui lá aqui no Centro Europeu. Eu conheço o Centro Europeu já aqui, né? Não conheço, acredito. Ela tem um curso de... Pode ser, tem tudo. Ah, já ouvi falar, mas não conheço. E aí, como é o nosso cliente, a gente produz muita coisa, por vários cursos de sommelier de cerveja. Cerveja sim, tem muito. Só que assim, eu fiz os... Eu ia gravar. Você faz o curso junto. É. Você aprendeu? E aí, aprendeu? De sommelier, é, adivinha. Tá sentindo os tom amados. Tô assistindo porra nenhuma. Tô assistindo o gordo de uva e com álcool. Esse aqui custa 80 reais. Esse aqui custa 30. Pra mim é igual. Tudo igual, né? A cerveja também. Cerveja que é a cerveja forte. Tem a cerveja de aguardinha. Eu tomei cerveja de tudo, meu. Não, não é crente? Eu tomei cento e poucos reais a garrafa. O gosto, horrível. Você sentiu um tom, um tom, bicho. Eu não senti nada. Não tem essa. Não sinto isso aí. Mas vai sentir. Dê-se uma chance. Dê-se uma chance. Não vou dar. Não acredito em você. Eu sou do time e não vou dar. Hã? Qual a verdade do Daniel? É frutio. Olha aí. Ah, então. Gosta muito de doce, doce. Não é? Gosta do chocolate amargo? Gosta, gosto, gosto. Chocolate, chocolate. Chocolate eu como tudo. Eu gosto de doce. Eu não como com muita frequência, mas eu ainda vou contar frio assim, eu como muito doce. Não dá mais vontade mesmo, né? Mas é interessante mesmo. A gente que trabalha na área consegue identificar. Você sabe identificar quando um vídeo, uma filmagem foi bem feita, uma iluminação ruim, etc, né? A gente consegue também. A gente vai apurando mesmo o paladar. Vai sabendo identificar, sem dúvidas. O tipo de chocolate, se é o máximo, se não é. Até um tempo atrás eu tomava muita vodka. Se você perguntar, balalaica custa 12 pila e a Orloff de 50, pra mim tem o mesmo gosto. A única coisa é aquela vergonha de você ter uma balalaica na tua geladeira e uma Orloff. E a ressaca também muda um pouco, mas o gosto é igual. Sério, né? Bom, desse aí. Aquele gostinho de querosene adocicado. É o que é mesmo. Já fui adepta também, mas hoje não tanto. No fim das contas, você não vai aguentar tomar porro, vai misturar um energético, um suco, uma tônica. E aí você não vai sentir o que... Cara, eu trabalhei sete anos em cervejaria, nunca gostei de cerveja. Sério? Sério. Cerveja, chope, nunca. Não curte? Não. Ganhava cerveja, todo mês a gente ganhava. Quando batia a meta, ganhava cerveja. Os amigos, família. Nunca gostei. Mas bebe ou outro? De lado. Não bebe nada. Não gosto também. Bebinau coloca nenhuma, não gosto. Olha que vida, triste. Pô, eu acho que respeitando que você tava uma café com açúcar, não bebeu, não é legal. Poxa, caí no conceito. Tá caí no conceito. Não, não, não. Esperava estudar, ó. Sua bebê de café. Sua bebê de café. Não, é sério. Já eu sou oposto, né? Eu já gosto de algumas bebidas. É delícia, né? É, bom demais. Não, tem uma que eu gosto, aquela Big Apple, que é docinho, eu gosto. Lembra? Sim, sim, sim. Porque era docinho, só por isso. Tem drinkzinho que é docinho, você nem sente o álcool, é gostoso. Ah, tem um que teve no casamento da gente, qual que é o nome? Aquela da tábuazinha de shot. Irmão, se tu não lembrar agora, é o casamento. Tô olhando aqui pra ele aí. Não, é lá em Recife, a gente chama... Chicletinho em Recife. Não, é só esse aqui. Você bebe assim, não tem nenhum sabor de álcool. Mas aí depois você fica... Tem uma bebida aqui em São Paulo, que não sei se... É, tinha em São Paulo, mas ela é forte no Nordeste, capeta, né? Não sei se vocês conhecem. Capeta, aham. Capeta, não. Capeta, não. Capeta, por favor. Uma vez eu parou no hospital com a capeta. Sério? Meu Deus. Capeta é forte, né? Aniversário de 18 anos, eu passei no hospital tomando glicose na veia. Meu Deus. Essa foi a primeira coisa que eu vim fazer com a gente. Ela falou, agora eu posso beber. Só que eu era... Eu tinha costume. Eu não conseguia tomar essas... Nem cerveja. Aí o capeta parecia um todinho, né? Eita, eu não conheço. Eu não conheço, né? Parece um todinho. Sério? E aí você toma, né? Aí você toma. Tomei três copos. Caramba. Acordei, sério. Acordei, eu acordei... Já tomando glicose na veia. Você ficou inconsciente? Não. Fui mais ou menos, assim. Eu lembro de flashes. Mas eu acordei tomando soro na veia. Caramba. No hospital, meus amigos me levaram. Eu caí na mesa. Pum. Caramba. Eu capotei na mesa. Deve ser bem pesado, então. É bem forte. É bem misturadão, né? É bem misturadão, mas é doce. E tava geladinho, tava gostoso. Então eu tava bebendo na mesma velocidade como criança. Com sede, tô com sede. Uma caixinha de tolho. Meu Deus. Caramba. Então realmente, foi tudo direto. Se você não tava comendo nada, então foi tudo direto pra... Nossa. Nem me lembro. Amei. Tinha uma pessoa querendo saber por que que eu tinha... Tinha gente querendo investigar no hospital, sei lá. Sério? O que que aconteceu de fato? Não sei. Não sei. Essa é coisa do capeta. Pois é. Foi o capeta que botou o papel. Pois é. Gente, brigadão pelo papo com vocês. Obrigado pelo voo. A gente que agradece. Incrível o trabalho de vocês. Incrível a história. Obrigada, obrigada. Ah, e tem muito detalhe também. Se fosse pra contar, tem muita coisa, né? Aqui. O dia em que ele pode querer. Quando vocês forem lançar o próximo curso, é aqui. Tá bom. A gente fala... O próximo curso é o mesmo, né? Mas a gente vai abrir o carrinho de novo, ou não? Vamos. Em breve, vamos. Sim. De repente, com atualização, produto novo. Eu vejo a galera ficar perguntando muito, né? Por que que fecha o carrinho? Por que? Eu vou responder por elas. Porque elas têm que dar atenção para esses alunos. Isso. Isso. E se ficar entrando todo dia um e ficar aberto, não dá conta aí o atendimento é uma porcaria. Falei pra vocês, né? Falou, sim. Falou muito bem, muito bem. Ela não entende muito isso, né? Já vi... Porque, pô, não para de vender. É. Não deixar lá no perpétuo, que é assim, vendendo pra sempre, né? O tempo todo. Mas o perpétuo não tem que te dar atenção. É. Provavelmente você deve ter ali o que tem a mentoria e tudo mais, então faz... Uma equipe de suporte mesmo para os alunos se tirem bem-vindos mesmo, né? Exatamente. Para não ficarem decepcionados. Então, a gente tá todo esse suporte mesmo. Não estamos presencialmente ali, mas online estamos dando todos o suporte. É outra coisa. É. É só comprar um vídeo. Não. Não, não. Sem dúvidas. Exatamente. Adorei o papo. Estão de casa. Você tá perto. Você, quando eu vim aqui, tá bem-vindo de novo. E você... Depois eu vou escolher o próximo, tá? Escolha. Tá certo. Eu vou falar mesmo. Folgado, né? Folgado. Faz questão de trazer. Não, o próximo você pode escolher. Você tem pergunta, já que você é o grande fã delas? Cara, eu tô mais focado no bolo mesmo. Tá encantado, né? O foco é o bolo. Quanto tempo a gente conversou aqui? Uma hora? 45. 45. Eu suportei tudo isso olhando pra esse bolo. Foi fácil. Eu falei. A gente não tem que terminar o papo, porque aqui a galera daqui a pouco vai virar um bolo de zumbi aqui. O slot, né? O Duda tá que nem o slot. É precious. É my precious. Gente, obrigadão. Adorei o papo. Gente, que agradeço. Aproveitem mesmo, gente. Hashtag do fim do episódio. Quero ver se você veio até o final. Curtiu esse papo. Hashtag delícia. Hashtag delícia. Delícia, que é o que eu vou saborear agora. Aí eu quero ver se você veio até o final. Se você escrever hashtag delícia, depois você vai lá no Instagram delas e fala. Eu escrevi lá, assisti tudo e eu quero um descontão bom pra comprar o próximo bolo. Acabei de jogar o problema delas. Joguei aqui. E aí tem aquele desconto bacana e o atendimento especial que você lá já faz. Bom, curtiu? Comenta, compartilha, se inscreva e até o próximo. Valeu. Tchau, obrigada. Obrigada.